O Presidente da República preocupa o vencimento do funcionário do Instituto na Empresa Pública na Bebot, mas bela e há receitas. O Presidente da República, José Ramos Horta preocupa o existência do Instituto Público na Empresa Pública Sira e Timor-Leste, nem be Barra, que não maioria funcionário retém vencimento, nem bebot, mas be serviço latuir salário, nem be Sira retém. Não é a receita bastada, não é se festado se retém vencimento funcionário do Instituto na Empresa Pública e Arrelaran. Tem que ralar a auditoria completa, até tomba o primeiro-ministro, institutos públicos, Barraque demais. E o todo o vencimento, o presidente e o primeiro-ministro, lucros, retorno do Estado da IA. E o mundo, o Tamba Sama, o que eu queria, o Instituto Público, a gestão, a gestão privada. Tamba, a Tama, o Samboto. E a cidade, a Tama, o Samboto, o Estado. Bem, a Tama, o Samboto. Mas aí, tem ali. E de Pena, serviço a apótulos. E mania máquina, computador, bote eletrônico. Ah, bem, estraga. E folha em caro, quando estraga. Lai, a consequência da Sira. Mas bem, se ele manda o Samboto. Ao orçamento de 2025, ao Sra. Ele diria que se ela muda o vencimento do Instituto Público, se ela atua o número do Instituto Público, ela considera a veta. Mas que o Timor-Leste é o Instituto Público, não é empresas públicas Barraque. O público questiona a vacila no serviço. Tamba se dá o que responde ao público na preocupação, não é expectativa na BIH. Matheus Romário, Adéritu Simenis, GMN.